Você foi plantado no lugar exato, no lugar ideal para dar frutos, para de reclamar, para de dizer que não combina com você A figueira tinha o mesmo complexo de inferioridade, ela dizia, eu estou no meio da vinha, aí o dono da vinha dizendo, mas eu quero fruto de você figueira Senhor, mas olha a minha volta, tem gente melhor do que eu, aí o dono da vinha diz, mas eu plantei você aqui Você está no lugar ideal, o solo é perfeito, o vento é perfeito, a temperatura é ideal, é para você dar fruto Aí o dono da vinha diz, sabe uma coisa? Me cansei, faz três anos que eu venho aqui, corta a figueira Aí tem alguém que chega na história dizendo, dá mais uma chance Alguém que se envolveu demais com a figueira para ver ela sendo cortada Alguém que viu a figueirinha crescer Alguém que cuidou do crescimento da figueirinha Ele se envolveu demais, ele tem um amor diferenciado pela figueirinha Ele já viu a figueirinha chorar muitas vezes, ele já viu a figueirinha reclamar, mas ele ama a figueira Ele diz, dá mais uma chance para a figueira Eu me comprometo que vou cavar em derredor Vou deitar esterco Aí o dono da vinha podia ter dito, mas você já fez tudo isso? Aí o viticultor diria, eu faço de volta Mas você já fez tudo isso? Ele dizia, mas eu faço de volta Aí o dono da vinha diz, mas eu que sou o dono Ele diz, mas você deixou eu cuidando, então eu faço de volta Eu me comprometo, eu, minha responsabilidade Dá mais um ano, dá mais uma chance E se ela não der fruto, tudo bem Mas se não, e se der Oh, dá mais uma chance Será que você não precisa de mais uma chance? Será que já não passou tempo demais de você plantado no casseto? Pastor, eu não sei se vai dar certo Ei, se o Senhor te plantou na sua casa Você está no lugar ideal para começar a dar frutos Se Deus plantou você aonde você estiver Você foi plantado para dar frutos Eu me lembro que uma coisa aconteceu comigo no ano de 2016 Eu me lembro que eu estava pregando num congresso E uma menina me procurou no final do curto Dizendo, pastor, eu acabei de aceitar a Jesus E eu queria tanto que a minha família ouvisse essa palavra Eu olhei para ela e disse Filha, não vão ouvir porque amanhã é outra palavra Mas eu entendi o que ela queria dizer Eu disse, mas faz o seguinte Vai para a tua casa e seja essa palavra na sua casa Em outros termos Seja frutífera aonde você está plantada Sexta-feira, sábado à noite ela aceitou a Jesus Domingo de manhã Ela foi para frente para ser batizada no Espírito Santo Eu pensei comigo, coitada Está achando que é assim Chegou e o Espírito Santo já vai batizar E o Espírito Santo achou que dá para batizar e batizou ela Sábado ela estava de joelhos Domingo de manhã ela estava pulando Falando em línguas E domingo à noite Eu fiz o apelo como sempre faço E quando eu terminei De fazer o apelo A quem veio para frente e foi orado e acabou o curto Quando eu desço pela lateral do púlpito Eu olho aquela menina vindo no corredor E se você é bom de saber o final do filme Você pode se alegrar Porque tinha seis pessoas atrás dela E eu fiquei olhando para ela com um sorriso de orelha em orelha Esperando ela chegar Ela era uma adolescente E quando ela chegou eu disse Oi filha Ela disse paz do Senhor pastor Falei oxe Falei quem são? Ela disse Minha família Eu falei vieram para aqui Ela disse vieram para aceitar a Jesus como salvador Aí eu disse para ela Filha então eu vou orar Pode ajoelhar todo mundo Todo mundo ajoelhou Menos ela Ela ficou de pé Porque ela entendeu Que o momento de ajoelhar foi sábado De pular foi de manhã Mas agora estava na hora de dar fruto A temperatura era ideal O solo era ideal E o dono da vinha deu legitimidade E colocou a expectativa Dá fruto Dá fruto Dá fruto E aí Eu estou começando a orar E eu pego Coloco a mão na cabeça de um E eu vou começar a orar E eu ouço a voz dela Dizendo Jesus Perdoa os pecados E escreve uma nova história Eu já não conseguia mais orar Porque eu já estava somente ouvindo a voz dela Ela entendeu O que tem figueirinha Que demora a vida inteira Para entender Ela entendeu O que tem gente Que leva décadas Para entender O primeiro campo missionário É a sua casa O primeiro campo missionário É a sua escola É onde você foi plantado Aí o dono da vinha Está dando uma nova chance Para você Esta noite E eu quero dizer Para você que está vendo Este vídeo Talvez O dono da vinha Deu uma nova chance Porque quem cuida de você Pediu O Espírito Santo De Deus Eu sou uma nova chance Obrigado.